Luz trava é a função responsável pelo funcionamento do relé auxiliar. Esta função possui dois níveis. O padrão de fábrica é nível 0, luz sinaleira. Para ajustar, feche o jumper luz trava e programe através dos botões mais e menos na central. Caso o LED PROG pisque rapidamente, significa que está na função luz sinaleira. Em luz sinaleira, o relé ficará acionado enquanto o final de curso fechado não for acionado. Para ajustar, feche o jumper luz trava e programe através dos botões mais e menos na central. Caso fique aceso, está na função trava. O relé auxiliar acionará por 5 segundos na abertura e 5 segundos antes do fechamento. RUTURA Música RUTURA